Salve, galera! Mais um especial, especial do nosso querido Renato Money Moicano. Moicano que vai lutar aí também nessa UFC 300. Moicano que foi o lutador que a gente entrevistou na época que ele estava machucado. Tem a entrevista dele no canal, muito legal, cara, né? Um cara muito da hora e que a gente gosta muito. E vamos continuar torcendo bastante pra ele. Uma luta muito importante pro Moicano. Moicano aí, cara, vamos dar uma olhada que ele tem precisão cirúrgica, tá? Socos direto supermédio giratório, escaramuçador, movimento mais rápido ao recuar, astúcia, defesa contra finalização melhorada quando tá por baixo, nem vem, defesa contra finalização por cima melhorada, então ninguém vai finalizar o Moicano, velho. Chutes vorazes, pelo menos não no jogo. Chutes circulares e alternados são mais rápidos e mais precisos. Moicano que tem 4 estrelas e meia em pé, né? A defesa de queda ali e força do chute talvez como... E força do soco não tão boas, né? Aqui pro jogo. Luta agarrada 4 estrelas e meia, bem legal, quase tudo aí acima do 90, tirando ali os golpes no clinch. Vitalidade 4 estrelas, tá? Mas o Moicano é um guerreiro, né? Então a vitalidade dele pra mim é até maior quando começa a luta. E ações principais, mata leão, jab, chute na perna, chute na panturrilha e chute dianteiro na panturrilha. Caião, Renato Moicano, mais um brasileiro que a gente vai estar torcendo muito, né? Pô, com certeza, Apocão, eu gosto muito do Moicano, sou fã. É um cara aí, Apocão, que tem um cartel muito bom. Pô, já enfrentou nomes como o Rafael dos Anjos, o José Aldo, Rafael Fiziev. Então é um cara assim que tem nome, já tem história. Ele tem golpes retos muito bons, o jab, o direto. Ele é completo, Apocão. Ele é bom em pé e letal no chão das últimas 5 lutas. Ele vem de 4 vitórias, né? Pô, só perdeu pro Rafael dos Anjos, pegando a luta de última hora e teve uma performance, assim, muito boa. Tanto que ganhou o bônus, inclusive, tem um coração gigantesco. É um excelente atleta. Meu, o cara é aquele lutador de verdade mesmo. Tanto que quando acabou a luta com o dos Anjos, saiu mostrando a cara, mostrando que tava sangrando, que era guerreiro. Então, assim, se você não é fã do Moicano, pelo amor de Deus, hein? O cara vai lutar contra o Jalintana, Apocão. E, olha, eu tô torcendo e acredito muito que ele vai tacar o Jalintana aí pra baixo e vai finalizar, porque o Moicano tem um jiu-jitsu incrível, salientando esse mata-leão aí, ó, que é a especialidade da casa. É isso que nós vamos tentar buscar mais o Moicano, cara. Ele vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Jalintana. Cara, eu tô vendo aqui, né, Caio? A gente tava falando, um cara meio grande aí, Jalintana, que tem precisão cirúrgica, ataque frontal, predação, que é o movimento mais rápido pra frente e pros lados, Bulldog, que bloqueia de forma melhor imóvel andando pra frente, e errou, pagou. Cara, em pé, 4 estrelas e meia com tudo acima de 90, luta agarrada 4 estrelas, vitalidade 4 estrelas e os ações principais, ganchos diretos, guirotina, combinações de boxe e combinação de kickboxing. Tô um pouco com medo, viu, Caião? Olha, Pocão, vou ser bem sincero com você, esse cara, na parte da luta em pé, é muito embaçado. Chuta muito bem, tem força nas mãos, é tipo um cara que é muito soltinho, como mostrou aí, tipo, se movimenta, esquiva. É um cara que é bem letal na parte da luta em pé. Pra quem tem curiosidade, veja o que ele fez com o Bobby Green, que é um trocador muito bom na parte do boxe. Ele nocauteou assim, se eu não me engano, foi um minuto e meio de luta, e tipo, foi um massacre aquilo ali, sabe? Então, é um cara que, de fato, preocupa um pouco a gente, mas eu acredito que há um diferencial muito grande na parte da luta de chão e também nessa questão do coração, viu, Pocão? Na luta do Jalentana contra o Dan Hooker, ele acabou perdendo por falta de coração, não foi nem na questão técnica. E em coração, a gente sabe que o Moicano tem de sobra, e ali no chão, o Jalentana não é muito bom, foi dominado ali no terceiro round pelo Dan Hooker, e se você é dominado no chão pelo Dan Hooker, imagina o que o Moicano vai fazer com você, né? É, cara, nossa, cara, eu fico... Ó, galera, todo mundo que sabe a história do nosso canal sabe que toda vez que eu faço um vídeo especial em homenagem para o Moicano, eu perco lutando com ele, tá? Vamos ver se vai ser de novo. A questão é, pelo menos a gente perdeu, ele ganhou no UFC, né? Então, se a gente perder aqui, me dá uma tranquilidade que a gente vai ganhar, pelo menos. Mas, queria ganhar também, né? E agora, o Tate, por isso... A gente vai ganhar das duas formas, hein? A gente vai ganhar das duas formas, hein? Ó, agora, para os particulares, vamos dentro do Octagon para o Bruce Willis. O Cão, aproveita bastante o jab, o direto, e tenta manter a distância, chuta tronco, panturrilha, você vai ver. O Moicano não é bobo na trocação também, não. Ele é grande, mano. Ele é alto, mano, para a categoria, velho. O Moicano também é, viu? Mas ele é mais. Eles não caem, cara. Nesse level é impossível fazer o cara cair, velho. É difícil mesmo, que dá. Tá em qual level? Difícil, velho. Difícil? Ele só perdeu com o Lento. Acho que você tem que esquivar de um golpe, tipo assim, um chute alto, algo que gaste bastante estamina para você conseguir jogar para baixo, que se não, é difícil mesmo. Relaxa, mas vamos ter que... Eu acho, inclusive, que eles deviam melhorar um pouco mais o Moicano nesse jogo aí. Eu acho que tá distante da realidade. Axel. Tenta ajustar bastante o tronco com essa perna da frente. Caramba, já... Aê, beleza. Beleza. O Jalen Turner tá maluco, velho. Ele sabe por que eu vou. Caraca, o Apocão tá muito afiado no Gil hoje, meu. E se ele ficar dando esse vacilo aí, meu amigo? Caramba. Pega as costas, pega as costas. Ih, vai pegar uma... Nossa. Foi mal, galera. Os especial tão apelão. Caraca, velho. Mano. Eu preciso jogar no Leitário. As desculpas, tá? O cara me levou pro chão, velho. Você tá de brincadeira, Jair Schanner? Eu falei. Se levar... Ó. Se tiver chão nessa luta, vai acontecer isso daí, meu querido. Não dá. Não, cara. Não. A gente, velho... A gente sabe usar, cara. Aqui eu jogo sério. Eu não jogo por conteúdo, não, velho. O vídeo pode ter 10 minutos ou meia hora. O que eu quero é vitória, velho. Meu, o Apocão tá embaçado hoje, hein, galera. Olha. Tô surpreso aqui. Sei que ensinou tudo isso daí, Caião. Eu tô criando um monstro, rapaziada. Acabei de crer. 2 minutos. 37 segundos do primeiro round. Para o vencedor por submissão. Anato! O que é isso? O vencedor por submissão, velho. Esperamos que seja qualquer vencedor. Mas se for assim, o jeito que tá aqui será lindo. Galera. Ó, posso fazer uma previsão, hein? Brasil ganhou, cara. Claro, Caião. Ó, eu vou torcer pra ser assim, hein? E conhecendo o Moicano, ele vai vencer essa luta. Vai pegar o microfone, claro. Vai falar que ele quer dinheiro, que ele quer money. E vai pedir pelo Beni Dariush, hein? Eu confio, hein? Pô, olha lá, hein? Olha lá! Isso aí, hein? Se eu acertar 100% isso daí, é apocão. Ó, pelo amor de Deus, hein? Pô, com certeza a galera vai lembrar. Até porque a galera vai tá com a gente sabadão, dia 13 de abril. Tá, galera? Estaremos aí fazendo toda a cobertura do FC 300. A partir das 4h30, vamos fazer o pré-luta, vamos jogar, vamos ver os vídeos que a gente tem. Vamos tá on. E as três primeiras lutas faremos com imagens lá no nosso canal da Twitch. Estaremos eu, Caião e todos vocês aí que gostam e que tão com a gente. Sábado, dia 13, cola com a gente e depois a gente continua vendo todo o card no Fight Pass. Galera, o link do nosso Fight Pass tá aqui embaixo. Quem não tem Fight Pass, faça. Você sabe que o Fight Pass, né? Muita gente não sabe que não são só, que já seria muito, né? As lutas e os eventos ao vivo. Você tem todo o acervo, desde o FC 1. Você tem lutas do Pride lá. Cara, é muito legal. Tem um acervo gigantesco no Fight Pass. Sensacional mesmo. É muito legal, né, Caião? Vale muito a pena. O preço tá muito bom. Sem dúvida. Tá, galera? É, se a gente compara, obviamente, né? Porque também é pra que cresça no Brasil, mas comparando com o preço dos outros lugares do mundo, é muito bom. Aproveita, tá? Aproveita enquanto é tempo. E outra coisa, hein, galera? Tá chegando depois do FC 300, tá chegando o FC 301 no Rio de Janeiro. Quero ver quem vai tá lá, porque a gente, cara, vai tá trazendo logo em breve novidades. Sábado, dia 4 de maio. Tá, galera? Se prepara. Quem é do Rio de Janeiro ou quem vai pra lá, já vai se preparando pra gente se encontrar lá. sabadão, 4 de maio, no FC 301. Mas calma, primeiro, sábado, dia 13 de abril, tem o FC 300 e você acompanha com a gente. Beijão, galera. Espero você na live, hein? Vamos juntar, galera. Vamos fazer força. Vamos lá ajudar, compartilha e vamos pra cima. Um beijão a todos. E vai, Moicano! E vai, Moicano!